Porque choras, Ana Maria Braga Aí Não, deixa eu botar a primeira colher de óleo De azeite Eu vou fazer com óleo normal, gente Fazer com azeite não Fazer com óleo normal Uma colher, olha aqui, gente Vou aqui medir uma colher Uma colher de óleo Deixa eu botar mais um pouquinho Tá achando tão pouco Ah, gente, eu botei mais um pouquinho Uma colher de óleo E vamos colocar o fermento biológico Gente, aí você vai pegar o fermento biológico Que eu já abri Coloca assim na colher Coloca uma colher Pode colocar duas colheres de fermento biológico Duas colheres Isso aqui é água mesmo, viu, gente? Eita Botei demais Olha, gente Olha, gente Coloquei aqui Entendeu? Peraí, gente Peraí, gente Devagar, gente Cadê a palha de um beijo? Peraí, gente Tá certo Fica aqui Porque tá duvidando na minha mão Bota aqui, olha Pra dar certo Tá bom, gente Isso aqui a gente tem que botar pra descansar, olha Tem que embolar a massa Assim, olha Essa massa aqui, gente Ela vai inchar Precisa Explica aí Ó, uma tá pequena, gente Essa massa Vou colocar o pano de prato em cima E vou deixar essa massa descansar Alguns minutinhos Vou contar quantos minutinhos é pra descontar E diga a vocês Vou ver quantos minutos vai ser, viu Passou dez minutos Contei Dez minutinho Mentira, eu esqueci de contar Tudo no chute Acho que foi uns dez minutos Tcharam, tchan, tchan Tcharam, tchan, tchan Tcharam, tchan, tchan Gente, olha pra isso Eu já tirei a massa daqui dentro Como vocês viram Eu peguei Eu botei aqui, gente A massa Gente, ela fica muito Lenta Não tem rolo Isso aqui é papel filme Eu vou abrir com ele Como ficou bonitinha Tá vendo? Olha Você dá uma limpadinha assim, gente Pra sair o excesso da Gente, é uma massa bem pobre Só usei aqui Farinha de trigo Uma colher de óleo Uma colher de óleo E... E água E o fermento só Aí você vai montar aqui, gente Olha Eu já vou montar Vamos lá Aí aqui, gente, olha Vou fechar uma volta pra cá Vocês viram? Uma volta pra cá Tipo um envelopezinho E a outra pra cá, gente Olha Como é fácil Pronto, gente Olha, fez isso Fecha aqui do ladinho Fecha aqui do outro ladinho Entendeu? E bota uma rodela de tomate Gente Gente, a forma Tem que ser untada Como eu também não tenho Pisseuzinho Eu vou montar com a mão Assim, olha Botei óleo E vou montar assim, gente Olha Eu não tenho nenhum pincel, gente Em casa Ana Maria Braga Quase se esconde Das câmaras, sabia? Ela pôs a camão Ninguém nem vê Botou aqui, gente Coloquei 230 Vamos colocar 180 E vou fechar E vamos esperar um tempinho Vou ficar assim Pronto, gente Marquei Deu uns 30 minutos Mentira, gente Eu não marquei Fiquei olhando Gente, olha Eu esqueci de um negócio Deixa eu falar a vocês Eu esqueci de passar Ovo em cima De passar ovo Pra poder ficar Dourado Esqueci Deixa eu fechar Aqui, gente Vai não acontecer Um acidente E vamos Provar Cadê o panorama Pra comentar? Pra gente provar Aí a venta Outra coisa Que eu esqueci também, gente Foi o extrato de tomate Porque tá muito crocante E é pra isso, gente Só faltou o extrato de tomate Tomar um Vamos botar Vamos botar Nossa cara, Gabi Pera aí Tá sem sal Come mais, menina Tá sem sal Isso tá ruim, Gabirinha, olha. Não tá com gosto. Não tá bom, não. A boca. Tá vendo que faltou o sal, faltou o ovo, faltou o estrado. Tá na boca. Chama a colher pra provar. Tá na boca, tá na boca. Não tá na boca, não tá na boca, não tá na boca, não tá na boca. Agora só, o grudona tá lá pra fazer o gato, né? Mais. Por aí, por aí, olha, tá com eleito. Tá, tá ligado, né? Tá ligado. Não, 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 não... Comem mais, isso é só, come tudo Não é pra comer? Não é que tá muito bom, não é? Tá muito bom Muito bom mesmo Gente, façam, vai poder Façam aí em casa Vocês vão adorar Gente, é isso, é Deu errado essa O ator foi tudo na massa, gente É isso